Olá, pessoas lindas e maravilhosas. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai fazer uma magia muito, muito forte que funciona em 24 horas, certo? Em 24 horas. Vocês vão ficar bestas, mas é, em 24 horas. Vocês vão pedir as 13 almas. São aquelas almas que estão queimadas, que andam vagando e que elas precisam de quê? De água. Então, elas fazem tudo o que vocês querem para tomar água. Porque como elas estão em fogo, nada melhor que água para refrescá-las, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo, vai encher com água. Certo? Vai pegar o nome do seu amado ou da sua amada e vai escrever aqui. Vou botar fulano de tal, mas pode ser o nome dele completo. Se você tiver a data de nascimento, melhor ainda, certo? Se você não tem o nome, mentalize ele e escreva o apelido, que vai funcionar também. Lembrando, uma caneta vermelha, tá bom? Que como é para o amor, tem que ser vermelho. Então, um lápis. E eu acho que é isso, certo? Se vocês não têm o nome, façam com o primeiro nome, mas mentalize a pessoa. Você vai pegar aqui, vai envolver o nome dele no copo. Esse copo tá cheio de água. Você vai pegar uma fita e vai grudar no copo esse nome. Tem que colocar direitinho para não sair como saiu agora, certo? Uma fita pode ser durex, mas que ele fique preso a esse copo. Do lado, você vai pegar uma vela branca e vai acender. Certo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir às três almas benditas que traga ele em 24 horas. Em 24 horas. Caso elas não consigam trazer em 24 horas e ele volte em poucos dias, é bom que você compra com o que você prometeu, certo? Mas, como você vai pedir 24 horas, elas vão fazer de tudo, de tudo para trazer ele em 24 horas. Aí, o que você vai fazer? Depois que a vela acabar de queimar, você vai jogar o resto da vela, a água você vai jogar fora e o nome dele também. Você vai amassar, botar na pia e colocar um monte de água e depois vai embora. Então, depois que ele voltar para você, o que você vai fazer? Se você não tem um lugar que tenha árvores, você vai chegar onde tem planta e vai colocar 13 copos descartáveis e vai encher de água. 13 copos para as 13 almas que você pediu, certo? Então, você vai encher os 13 copos com água e também vai acender uma vela e vai dizer, aqui é a minha forma de agradecimento. Muito obrigado pelo que você fez por mim. 13 almas benditas. Estou pagando o meu pedido, que foi o pedido de trazer ele em 24 horas, certo? Então, você vai deixar lá. Se for em um jardim, não tem problema. Você vai deixar lá e vai embora. Se for no seu quintal, você vai... Quando a vela acabar de queimar, você vai tirar os copos, você vai jogar que elas já vão estar satisfeitas com a água e pronto. Você está pago, ele voltou para você e é isso, minha gente. Faça se você tem certeza se gosta dele ou dela realmente, entendeu? Porque isso são coisas muito... São quase amarrações e que vai trazer a pessoa doce para você, certo? Então, se inscreva no canal, dá aquele like que é muito importante. e aí Obrigado.